A Secretaria de Cultura do Estado está com editais para financiamento de ações da cultura. Nesse ano a gente tem o maior orçamento, mais de 16 milhões foram disponibilizados pelo governo do Estado para que a gente possa então contemplar, selecionar e contemplar as ideias em várias áreas das artes e da cultura do Espírito Santo. Eles estão com inscrições abertas até 6 de fevereiro e por isso que a gente está fazendo essas oficinas para poder divulgar esses editais. Para você que ama a cultura, olha que novidade legal. A nossa intenção é essa, de ajudar a esclarecer dúvidas e mostrar para as pessoas os procedimentos, as condições para que ela possa pegar uma simples ideia, como você falou, e transformar isso numa proposta para ser inscrita naquele edital de acordo com o tema da ação que ela quer desenvolver em várias áreas, várias linguagens e várias áreas culturais. Projetos das mais variadas áreas podem se inscrever e tem espaço para todo mundo. Em todas as linguagens artísticas, como literatura, artes cênicas, música, audiovisual e também nas linguagens das culturas tradicionais como por exemplo, edital para mestres das culturas tradicionais, edital para grupos dos povos tradicionais do Espírito Santo para as manifestações tradicionais como Congo, Capoeira, Jongo, Caxambu, Chicumbi e outras e também a gente tem editais que são mais transversais no objeto, que podem permitir a inscrição de propostas em várias áreas de atuação, desde que tenham uma inserção com a comunidade onde ela vai ser desenvolvida. A pauta inclusão social também está rolando, já que a acessibilidade é uma das novidades do projeto e permite que ainda mais pessoas tenham acesso aos editais. A democratização do acesso e acessibilidade é um critério de seleção que tem uma pontuação para que as pessoas comecem a propor ações que possam realmente incluir diferentes públicos. E para ajudar as pessoas a criarem e inscreverem seus projetos, foram criadas oficinas itinerantes com profissionais especializados, como essa oficina que está acontecendo aqui agora, para ajudar todo mundo. O Gagal, por exemplo, está super animado. Ele vai enviar o primeiro projeto para tentar realizar seu sonho de fazer suas rimas e se tornar um produtor cultural. Vou escrever meu coletivo de cultura urbana, a Batalha da Morta, que acontece aqui em São Pedro, já tem uns anos. E como é que é? Como é que funciona o seu coletivo? A gente se reúne nas praças ou em qualquer lugar público para fazer rimas, falar sobre a cultura, discutir assuntos diversos sobre direitos humanos, também sobre várias outras questões que são muito mais complicadas. E talento não falta para o futuro produtor cultural. Como eu sou persistente, eu não desisto, eu vou rimando, eu vou rimando, eu vou somando com meus manos, sempre estou gastando. Já a Nieve conhece bem como as coisas funcionam. Ela já teve alguns projetos selecionados. No ano passado, em 2021, a gente foi contemplado com dois projetos, com dois coletivos diferentes. Um coletivo é o Repertório Artes Cênicas, que é o meu grupo de teatro, que a gente criou o espetáculo Passarinheiros. E esse que eu estou representando aqui hoje é o do coletivo Elas Tramam, que a gente produz textos teatrais. Então está dado o recado. Se você tem algum projeto cultural em mente e sonha em torná-lo realidade, a sua hora chegou. Para mais informações sobre os editais e sobre a oficina, é só acessar simnoticias.com.br.